Estamos aqui mais uma vez para trazer a você um pouco do nosso trabalho, morador da cidade de Jacareí, e queremos que você acompanhe o trabalho deste vereador que foi eleito para poder lutar por cada um de vocês. E começando o nosso trabalho, eu quero falar sobre o novembro azul, aparece aí o primeiro slide, novembro azul, quem ganha é você. Às vezes o homem fica com medo de fazer esse exame tão importante da próstata, um exame tão importante para prevenir o câncer, e o câncer é algo muito sério, não se brinca com aquilo que é sério. Então, quero chamar a tua atenção, você que não fez o teu exame ainda, procure fazer, porque saúde é algo muito importante. Agora nós temos o slide de número dois, abriu aí o concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, inclusive a contratação desse concurso será para 2.700 soldados de segunda classe da Polícia Militar, foi publicado no edital do Diário Oficial na terça-feira, dia 31, dia 31, último dia do mês de outubro. As inscrições serão feitas exclusivamente no site da VUNESP, organizadora do concurso, até 20 de dezembro, então, você que deseja ingressar na Polícia Militar, está aberto aí as inscrições para o concurso da Polícia Militar. Parabéns aí a todos os militares que têm lutado pela nossa pátria, parabéns ao nosso exército, a todos aqueles que compõem a segurança pública do nosso país, inclusive dia 15, a proclamação da República. Parabéns aí a cada um de vocês que lutam pela nossa pátria. O slide de número três, esse slide é uma reclamação. Em agosto, nós fizemos aí esse pedido, agosto de 2022, para arrumar essa estampa de bueira, essa calçada aí. E até hoje não foi arrumado. Temos aí a foto, essa foto foi tirada dia 7, olha aí, 7 de 11 de 2023. Já passou, gente, mais de um ano e ainda se encontra da mesma forma, na mesma situação. Então, como eu falei, sempre iremos colocar aqui essa situação que nós cobramos o poder público, mas está demorado para resolver a situação. E ali, perigoso a pessoa ter uma queda, se machucar, uma situação muito difícil. Então, poder público, olha para essa situação, é o público da nossa cidade que está aí passando essa situação difícil, então cobramos aí melhoria que venha a ser arrumada essa situação que aparece aí na tua tela. O slide, daqui a pouquinho eu vou mostrar o outro slide, mas eu quero... Aí já apareceu, então eu vou falar dele agora. Eu quero que você fique por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Jacarei. Existem várias votações aqui na Câmara Municipal, inclusive uma das votações importantes, você que está em casa assistindo, foi essa votação que eu fiz. Votei favorável à lei que autoriza o Poder Executivo, a Prefeitura, a conceder a anistia de multas e juros de crédito tributário e não tributário do município de Jacarei e da outras providências. Isso é muito importante você saber, porque eu votei favorável para que você possa ter aí um grande desconto, essa anistia, esse perdão dessa dívida, porque olha, tem muita gente que na pandemia passou uma luta muito grande, inclusive vai aparecer aí um outro slide. Desconto de até 100%, para quem? Juros e multas e dívidas municipais, para pagamento à vista ou em duas parcelas? Lembrando que 17 de novembro a 15 de dezembro. Então, corre lá, procura adquirir aí essa oportunidade, essa anistia, porque isso não é sempre que acontece, gente. Vamos ao outro desconto. Coisas boas, tem que mostrar. 50% juros e multas de dívidas municipais para o pagamento de 3 a 12 parcelas. Primeira parcela você paga até o dia 17 de novembro e as demais consecutivamente. Lembrando que se você fizer o parcelamento de 12 vezes, pagou uma parcela, duas ou três e deixou de pagar a quarta, volta tudo de novo os juros, porque você tem que seguir a regra da lei que foi votada. Então, segue direitinho. Vamos agora ao próximo slide. Atenção ao prazo. Adesão ao parcelamento até 17 do 11. Então, até o dia 17 desse mês aqui, semana que vem, você pode correr para você ter esse desconto. Então, vai lá, procure lutar pelos seus direitos. Você que não entendeu direito, é só voltar depois, quando for reprisado e olhar aí esse vídeo, você vai entender melhor. Oportunidade que eu votei favorável a esse desconto para a população de Jacarei. O slide 8 mostra os nossos contatos. Você que quer conhecer mais deste vereador Rogério Timóteo, o nosso gabinete, nós colocamos a inteira disposição da nossa população, aparece aqui do nosso lado, aqui na tela, entre em contato com o nosso gabinete. Aqui aparece embaixo aí o número 3955-2212, também tem aqui embaixo aí o WhatsApp, tem gabinete também, o e-mail. Você quer conhecer mais do que eu posto nas minhas redes sociais, tem o Instagram e também o Facebook. acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais, porque, olha, temos ali vários vídeos, temos ali mensagens que nós damos para a nossa cidade e eu quero dizer que nós estamos à inteira disposição da nossa população. Se você, inclusive, ligar agora ou mandar um WhatsApp, você vai ser respondido, vai ser atendido, nós vamos de imediato estar conversando com você. E, se você quiser uma visita deste vereador no teu bairro, iremos visitar o teu bairro. Inclusive, nós estamos aqui com uma ferramenta nova. Essa ferramenta é muito importante, o PDF digital. Estamos com o PDF digital. A semana que vem eu vou estar colocando aqui o PDF digital. Eu fiz um vídeo para falar desse PDF. Vou estar divulgando nas nossas redes sociais sobre o PDF digital, que é um PDF muito importante para você entrar no Instagram direto, entrar no Facebook direto, entrar no nosso WhatsApp direto e conversar com este vereador que está à inteira disposição da nossa população. E, mais uma vez, eu falo, tem pessoas que votam, mas não participam do mandato do vereador. Às vezes, você vota, mas não participa. Então, é bom você participar e saber o que o teu vereador está fazendo pela cidade de Jacareí. Se você vier no meu gabinete, eu vou estar te mostrando o relatório de tudo que foi feito nesses três anos que está para completar de mandato. Três anos que nós estamos aqui, eu vou mostrar para você este trabalho que nós temos. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos vocês e estamos à inteira disposição de toda a população da nossa cidade. Conte com o nosso mandato. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.